Você já pensou fazer aí na sua casa aquele iogurte gostoso, natural? Pois hoje o Tenkini vai ensinar pra você de olho no vídeo! Vamos lá pessoal, 2 litros de leite já tá separado aqui Nós vamos colocar nesse banho-maria pra fazer o aquecimento desse leite E aí vamos precisar de um termômetro galera, ó Termômetro é fundamental nesse processo 2 colherzinhas de leite em pó desnatado pra dar uma fortificada legal no nosso produto E aqui ó, o teste que a gente vai fazer hoje É o fermentinho que já vem na dosagem certa pra 2 litros Depois é só chamar em box que o Tenkini passa o contato pra vocês Pode usar também aquele iogurte natural que você encontra no mercado Aí vão ser 2 colheres de iogurte natural em 2 litros de leite Mas hoje eu quero testar esse fermento, vamos ver se ele acaba criado ali Então o ideal é que a gente trabalhe com um banho-maria O que é um banho-maria? Nada mais é do que você vai preparar aqui uma panela com água E vai colocar o nosso recipiente com leite dentro dessa panela Com isso a gente tem um banho-maria Que nada mais é do que um aquecimento indireto O que é importante esse aquecimento indireto? Pra que não haja queima das proteínas do leite Não haja queima do leite aqui no nosso recipiente Como eu falei pra vocês, se você quiser um iogurte mais encorpado Você pode colocar aqui, nós estamos trabalhando com 2 litros de leite Então 1 colher de leite em pó desnatado pra cada litro de leite 2 colherzinhas de leite em pó E a gente vai conseguir um iogurte bem mais firme, bem mais viscoso Esse é o segredinho aqui Agora a gente vai chegar a nossa temperatura aqui A 90 graus Pra a gente fazer uma pasteurização desse leite E também conseguir alguns benefícios aqui que vão melhorar A consistência do meu produto Marcar 3 minutinhos a 90 graus E depois a gente inicia um resfriamento a 42 Que é a temperatura que a gente vai adicionar As nossas bactérias, o nosso fermento Sempre mexendo pra que a gente consiga Distribuir bem o calor aqui no nosso banho-maria E esse leite não queime no fundo do nosso recipiente Agora que chegou aos 90 graus Nós vamos desligar o banho-maria E vamos iniciar Esperar 3 minutinhos aqui E iniciar o resfriamento A 42 graus Gente, tá aqui ó 42 graus Fiz o resfriamento Daquele leite que a gente aqueceu Coloquei nesse recipiente de vidro Pra que a gente possa enxergar melhor A fermentação depois Que vocês possam vê-la transparente 42 graus O que a gente faz agora? Vamos adicionar o nosso fermento E aí você pega aqui essa cápsula Abre ela E adiciona O pozinho aqui Que é o nosso fermento As nossas bactérias Ao leite Dá uma pequena mexida aqui Pra misturar o fermento bem ao leite E aí a gente já pode Tampar E aguardar aqui Umas 5 horas de fermentação Após a adição do fermento Esse é o ponto da nossa coalhada O gel já está formado A coalhada está formada E agora a gente vai levar pra geladeira E deixar até amanhã E amanhã a gente vai ver Como ficou uma beleza Esse iogurte fermentado E aí pessoal Agora é a hora Tá verdade em Tenkini É nosso produto já foi refrigerado Ficou na geladeira De ontem pra hoje Agora vamos ver A coalhada está formada Já mostrei pra vocês Agora ó Ó Que que é isso Tô aqui né Fih Eu tô aqui 10 de manhã Esperando esse momento Nem tomei café Porque eu quero ó É o meu iogurte Cobra criada Olha só Que beleza Esse gel aqui formado Vou mostrar pra vocês Bem de perto Olha isso galera Olha o gel do iogurte Formado Que beleza Vou tirar aqui Pra vocês verem Ó Que que é isso Tô aqui Parece um pudim Enfim É Esse seu iogurte Ficou top Ó Ó Ó Olha lá É o efeito Do nosso aquecimento Aqui a 90 graus Das duas colherzinhas De leite em pó E o trabalho Do fermento né galera Hein Ó Show de bola Agora vamos ver Olha só pessoal Que beleza Ó Vou pegar uma colher Bem Olha que que é isso Hein 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 É Show de bola Não é Agora você pode colocar Aqui o sabor Que você quiser Aquele morango Abacaxi Coco Tá sem açúcar Também galera Esse aqui é o top Do natural É desnatado Sem açúcar Ô Ô Que que é isso Tá Cânio Vou até passar De par Da mesa Fih Será que Tô Quanto Passe aí Galera É isso aí Show de bola Nosso iogurte Cobra criado Compartilha Curte aí Com a galera E vamos que vamos Junto com o Tenkin E